O livro-se de Doutor Ramaldo. Se param-se para o Natália Sopron. Repara que esta luz que cresce a todos anos, siram-se em que for a presença. A senhora me escolheu. A senhora, districts a fazer-me, que está lá para a presença do Luciano. Já pensam-lhe a Mestre dos Meios, Marinho e Um Brasque. Isto aqui é o Paulo. Para diferenciar, por isso, separa-me dos nossos tipos de menino. E quatro mais pernas aí, para a presença. Isto agora é muito bom. A senhora, se é curtir-me na Calva. Isto agora é muito importante. O asco, a festa, é apenas inicial, o que interessa os seus presentes. Esquecem-nos completamente de se unir a família e a família de Natal. Sabe por quê? Para fixar-nos assim na família. E sim, era o verdadeiro que fiz o Natal. Bem, aguardem-se aqui, tendo que ir embora. Eu queria muito mais, por favor. A menina, com lágrimas moçores, por acas de realidade da criança, encolhou os homens. E nada lhes põe. Um menino.